E aí, Carri 3, porra? E aí, Carri 3, porra? Olha que bacana Olha lá, olá, 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 olá Olha aí, então, olá, bonito Olha lá, então olha só, olha só Olha lá, que bacana Bonito, olha só Olha lá, que bacana Bonito, olha só Olha lá, que bacana Bonito Cheguei em casa, moto-muto Geral fazendo furtunce Uma foda em cima da pia Puta no quarto dos fundos Que bem que me disseram que o Carri 3 é mito Do nada lá da sala Eu ouvi um grito Olha só, olha lá Que bacana, bonito Olha só, olha lá Que bacana, bonito Entrei na brincadeira e quero caturcar o putico Olha só, olha lá Que bacana, bonito Olha só, olha lá Que bacana, bonito Dentro da garagem Com o carro estacionado Eu suando a noite toda Eu suando a noite toda E o vidro embaçado Às vezes ela geme Às vezes dá um grito O carro balançando Ela passando a mão no vidro Olha só, olha lá Que bacana, bonito Olha só, olha lá Que bacana, bonito O vidro embaçando Ela passando a mão no vidro O vidro embaçando Ela passando a mão no vidro Olha só, olha lá Que bacana, bonito No banheiro tem gente fodendo E na sala tem gente metendo E no quarto as piranha gemendo Eita caralho, eu tô enlouquecendo E o bagulho ficando sinistro E do nada eu escuto um grito Olha só, olha lá Que bacana, bonito Olha só, olha lá Que bacana, bonito Barulhando as favelas KR3 é mito Olha só, olha lá Que bacana, bonito Olha só, olha lá Que bacana, bonito Ombro.b Que bacana, bonito Ombro.b Que bacana, bonito E aí KR3, porra É o grito do V Que bacana, que bacana E aí KR3, porra E aí KR3, porra E aí KR3, porra